Pode parecer que não, mas sinto tudo quando eu vejo que perdi o dali Agora tô na condição de levar pro mundo, tô por qualquer país Se perde a razão, ela ganha a razão, essa menina tem a maldição E quando eu vejo de linda vai no chão, tô perdendo a minha coordenação Pode parecer que não, mas sinto tudo quando eu vejo que perdi o dali Agora tô na condição de levar pro mundo, por qualquer país Se perde a razão, ela ganha a razão, essa menina tem a maldição E quando eu vejo de linda vai no chão, tô perdendo a minha coordenação Tipo rodeado de mulher, pra ser numa só rodeado de interesse Ninguém vê o interior, eu lembro de você menina a noite interior